Levítico capítulo 18 versículo 19 ao 30 Uniões abomináveis E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula para te contaminares com ela E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante o moloque E não profanarás o nome de teu Deus Eu sou o Senhor Com o varão te não deitarás como se fosse mulher A abominação é Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele Confusão é Com nenhuma destas coisas vos contamineis Porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face Pelo que a terra está contaminada E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade E a terra vomitará os seus moradores Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos E nenhuma destas abominações fareis nem o natural Nem o estrangeiro que peregrina entre vós Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra Que nela estavam antes de vós e a terra foi contaminada Para que a terra vos não vomite Havendo a vós contaminado como vomitou a gente que nela estava antes de vós Porém qualquer que fizer alguma destas abominações As almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo Portanto guardareis o meu mandamento Não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós Não vos contamineis com eles Eu sou o Senhor Vosso Deus Fim do capítulo 18 do Levítico Tchau, tchau, bye, bye